No silêncio do meu quarto Quanta tristeza, não consigo me esquecer Por favor, saudade, vá embora Não me faça enlouquecer Oh meu Deus, quanta tristeza É tão grande o meu desespero O pranto que cai dos olhos Vai molhando o meu travesseiro A noite é longa demais E a chuva não quer passar Parece que o vento diz Que ela não vai voltar Pra aumentar a minha dor Pra me ver desesperado Porteiro bate em minha porta Me trazendo este recado Alguém te telefonou A voz eu não reconheço Só mandou, visei o nome Mas não deixou, me interessou A voz eu não reconheço Obrigado.